Eu vou mostrar pra vocês, pra mim agora e no talo, mano. Eu não consigo achar nenhuma graça. Eu nunca tinha visto falar, aí do nada as páginas começam. Está bombando na net, e aí posta. Daí todas as páginas que é tudo da mesma agência, vai compartilhando junto. É a Choquei, é a... Gosei, não, Gosei não, né? Mas aquela Pop Time. Todas elas deram RT nesse vídeo. O vídeo, eu acho que teoricamente é o humor do bem, não sei, mano. Eu tô ligado, pá, humor ofensivo. Às vezes pode ser pá, eu concordo. Mas, cara, se esse aqui é humor engraçado, mano, eu juro, mano. Eu prefiro esfregar a minha cara numa parede de sarapico e dar descarga no banheiro, mano. Eu nunca tanquei o vídeo inteiro, tá? Ó, se famosos fossem galos. Cara. Cara, depende quem ofende é legal. Ah, velho. Cara, não é possível, mano. Cara, não, não é possível, mano. Cara, não é possível, mano. Não é possível, cara. Não é possível, mano. Cara, eu passei mal vendo essa merda, cara. Tira isso, eu tô rindo. Só pra avisar, pra quem riu, genuinamente. Pode sair, mano. Pode sair. A porta fica ali na esquerda. Por favor, sai daqui, mano. É, co-co-co-co-co-co. Cara. Co-co-co-co-co-co-co. Co-co-co-co-co. Cara. Co-co-co-co-co. Co-co-co-co-co. Co-co-co-co-co-co-co-co. É a Lomusk. É a Lomusk, cara. Cara, não é possível, mano. Fora a bio, receba, amostradinho. Ah, velho. Não, por favor. Pode sair daqui, mano. Não, daí tu pensa. Ah, Dyke, mas foi mal, né? Não foi. Eu só vou tirar daqui. Porque eu vou ver uns comentários no Twitter. E pode aparecer porno. Porque o Twitter hoje em dia é assim. Obrigado, Lomusk. É porno a todo momento. Comentário. Rir pra caramba. Meu Deus. Cá, 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 cá. Quando ele fala arebaba, eu perco tudo. Deve ser imitando ali o Tony Ramos. O Tony Ramos me pegou muito de surpresa. Ele brilhou. Ha, ha, ha. Ele é demais. Cá, cá, cá. Cara. Ah, e ele não para, gente. É muito engraçado. É muito engraçado. Fogos de artifícios como se fossem famosos. É muito engraçado, mano. Fa. Cara. É muito engraçado, mano. Fa, fa, fa. Cara. Fa. Fa, para, fa. 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 Fa, para, para. Fa, velho. Não dá, mano. Não dá, mano. Não dá. Não dá, cara. Eu tô ficando maluco, cara. Eu tô ficando maluco. Não, me desculpa. Quem acha engraçado. Porra, tudo bem. Mas parece aquele humor enorme do norme, tá ligado? Aquele cara que ia ver zorra total Podre, podre, mano Aquele mais podre, tá ligado? Tu tá rindo, Toto? Tô rindo, mano Nossa, mano Eu vou ser bem sincero, mano Eu curinguei quando eu vi essa merda pela primeira vez Eu olhei assim, cara, não, não é possível Não é possível E aí eu fui ver os comentários procurando alguém falando assim, ó Nossa, que humor merda Não teve um Cara, não é possível, cara Eu tô vivendo na sociedade errada Alguém me... Não, tá errado, cara Tá errado Isso aí é o tipo de coisa que eu olho e falo Tá errado, cara Tá errado, isso aí tá errado, mano Tem alguma coisa errada Eu não sei dizer o que é Mas tem alguma coisa errada, cara Não é possível Vê o amostradinho Ah, velho Eu achei engraçado Por favor, Btube Sai daqui, mano Amostradinho O pior é que eu achei que era uma música Até entender Que amostradinho é essa merda aqui, né Fiel, cadê o ZPI Que aquele caba da segurança do trabalho Mandou eu comprar Pra tu usar o capacete, a cinta Val tu tá usando, não é? Não, pera aí, patrão Faz 28 anos que eu trabalho Olha aqui, ó Sem as mãos Pra que eu vou tá usando esses negócios, mano? Ah, deixa eu fazer meu trabalho aqui, ó Hum, eu gostei assim Amostradinho Vou fazer logo sua passagem Um belo dia Uma amostradinho Brincando de Homem-Aranha Só que faltou teia O carinho O carinho O carinho O last calls O chefe é o car... Ah, velho, eu já não sei de mais nada, cara Eu acho que tá tudo errado, mano Eu acho que tá tudo errado, cara Não, não é possível, cara O que que tá acontecendo, cara? Eu acho que eu entendi, né Como se fosse a morte ali Meio que olhando que o cara vai morrer, né Cara, conheça amostradinho O fenômeno do humor Que viralizou com a morte Acho que eu não quero conhecer, mano Melhor meme do mundo Bora, viu? É isso, mano Cara, o que que aconteceu, cara? O que que aconteceu, cara? É o fenômeno Eu gosto assim Uma entrevista com o humorista amostradinho Que faz o papel do amostradinho Ah, eu gosto assim Uma entrevista com o humorista amostradinho Que faz o papel do amostradinho Cara, assim Só pra deixar bem claro Um breve disclaimer Eu não odeio as pessoas que Ah, tu gosta desse humor Tu gosta de famoso Imitando o foco de artifício Pô, legal, mano Mas sai daqui, mano Eu não quero respirar o mesmo oxigênio Que você, não, mano Pelo amor de Deus, cara O cara que compartilhou Bora, Bill! Engraçado Cara Eu quero ver a entrevista Eu não quero ver a Os amostradinho, mano Ele Preparado para fazer Não é dite de meme Sua passagem Hum, eu gosto assim Amostradinho Eu gosto assim Amostradinho Eu gosto assim E agora com Aqui não Aqui não Aqui não Não, 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 não Pode tirar Aqui não, mano Aqui não entra Não entra Não vai ter música de donate Não, 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 não Aqui não, mano Aqui não Eu acho que a gente tem que saber Pegar o... A barreira aqui Pra poder proteger a live, mano Aqui não entra não, mano Aqui não Aqui vai ser um breve refúgio, mano Do humor enorme Que não entende o... O valor do demiurgo Aqui não, mano Pelo amor de Deus, cara Já virou música de donate Não, pelo amor de Deus Não, mano Cara, cinco pila pra tu assistir isso E fazer um react É, mas aí eu vou ter que depois Chamar um psicólogo Não dá, mano E eu perdendo cinco anos da minha vida Fazendo faculdade Pra ganhar menos que esses humoristas Isso é o 11 de setembro Pros fãs de Bora Bill Ah, velho Eu sou psicólogo Eu acho que nem psicólogo E sim psiquiatra Pode ser também, mano Cara, dá que assiste Feira da Fruta Esse é bom Cara, como é que pode Feira da Fruta Ser tão foda E todas as frases lá São um bordão, mano Mas não Infelizmente no Brasil Do amostradinho Tudo dá errado, cara No Brasil do... Como é que... Ah, fogos Pá Pá, pá, pá Eu sou o... O cara lá do Fantástico Não sei quem que fala Esqueci o nome O Cid Moreira Pá, pá, pá Pá Ha, ha, ha Cara Não é possível, mano O que... Onde foi, mano? Onde foi o... O grande erro, mano? Quando que nos abandonaram? Por que que a gente... Por que que Deus esqueceu da gente, cara? Por que que a gente foi abandonado, cara? Como seria fogos de artifícios Bora Bill Casca de bala Mostradinho Cara, por que que a gente foi abandonado? Parecia que tava tudo bem, mano Cara, eu juro que tem um vídeo Que tira mais minha risada E faz mais sentido com o que eu tô sentindo agora Ignorado por anjos É, ignorado por anjos Desabafei com homens demônio Eu juro que esse vídeo me tira mais risada genuína, mano E mostra exatamente minha sensação Ignorado por anjos Desabafei com homens demônio Cara 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 Cara, isso é... é real meu... A minha emoção Meu sentimento que eu sinto vendo aquilo ali, mano Totalmente ignorado pelos anjos Que porra de título é esse, mano? Resolução 4K Humor desbloqueado O pior é que eu sei o que ele faz depois, mano E esse título não faz o menor sentido, mano Que porra de título é essa, cara? Claramente alguém da minha rua faria isso Cara Por que que ele começa com uma enxada? O que que aconteceu nisso aqui, cara? Que porra de título é essa, mano? Vai se fuder, cara Tá, meu louco, Tom Fala sempre em nossa mente Yeah, yeah